Vocês querem ver o que mudou? Acabei de chegar, acabei de chegar E vocês chegando junto comigo Oi gente, tudo bem? Estou em mais um dia, mais um Diário da Obra Oi pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal Vou descer do quarto Tem uma pessoa aqui, o que? Encalhada, né Kiki? Estamos com um problema, né Kiki? Você não gosta de ser pescado Você sabe, mas você não gosta É a lei do menor esforço, né filha? Mas assim, como você vai ser alguém na vida? Nossa, eu tô muito interessada no que eu tô falando Oi meus amores, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vlog no canal E é oficial, estou na minha casinha Já faz algumas noites que eu tô por aqui Esperei alguns dias pra gravar o meu depoimento De como tá sendo, raia, adaptação E morar sozinha, uma casa desse tamanho E a gente vai conversar sobre isso logo mais O que eu sei que vocês realmente querem É saber o que aconteceu nessa casa Que vocês não estão sabendo Então hoje vai ser uma atualização De como está a obra Não é mais obra Tem pouquíssimos elementos Referentes à obra, especificamente Acho que nem tem mais obra na novidade Mas vou mostrar tudo pra vocês Acho que a gente já pode começar pelo começo Qual é o começo? O lavabo rosa Tem tanta coisa pra mostrar Que eu nem sei direito por onde começo Quem me segue lá no Instagram Já está sabendo que rolaram Duas reformas nesse lavabo Muitas íntimas já haviam cantado a bola aqui no YouTube E falaram Ai, você não vai resistir Você não vai ficar com esse lavabo rosa um ano E aconteceu o que muita gente previa Eu cansei do lavabo rosa Antes mesmo de usar o lavabo rosa Quando eu resolvi comprar essa casa Eu estava numa fase assim Ai, quero testar coisas novas Eu quero, sei lá Pintar uma parede de verde Lembra um da minha saga? Vou colocar um trechinho aqui Eu testei, sei lá, sete cores E não consegui pintar a parede de verde Mas é que pra mim Tipo, é uma coisa que É como se tirasse a minha atenção É isso Eu acho que é isso Elas... Eu fico muito tempo ali, sabe? Tipo, volto pra cá Aqui não Eu fico o tempo todo Nossa, que paredes brancas lindas Que móvel branco incrível Não, ele só existe Consegue entender? Aí eu falei Cara, eu já estou com esse sentimento Sobre o lavabo Antes de mudar pra casa É melhor aproveitar agora Que já está tudo atrasado E partir pra cima Então tiramos os revestimentos Substituímos o piso A cuba é a mesma É... E só Colocamos papel de parede Eu vou mostrar Chega de falação Diga um oi para o lavabo rosa Tcharam! Ué! Essa é a vista do lavabo Agora Ele tem esse piso de nero preto Que é mesmo um ganinito Não sei se é um ganinito Ou um mármore Tá bem manchadinho ainda, tá gente? Tem umas coisas pra fazer O vaso A gente já instalou Os metais da Brat aqui A válvula de descarga Que eu comprei prateada E precisei mandar dar um banho Pra poder ficar igualzinho ao resto Porque aí ia ficar estranho, né? No inox escovado Essa aqui é a mesma cuba de córre É o mesmo material da cozinha Ainda tem que instalar torneira Sifão, tá vendo? É... Válvula Tem muita coisa pra fazer Colocar um espelho aqui Também vou substituir esse registro Por um registro dourado da Brat também Que eu esqueci de pedir Um acabamento de registro Aí já colocamos essas arandelas Que ficaram coisa mais linda E elas vão ficar sobrepostas No espelho que vai aqui Vai no espelhão, ó Do frontão Até o teto Vai espelho aqui 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 e aqui E aqui também É isso, né? Isso É como se esse papel de parede fosse um linhozinho Tá vendo? Majoritariamente bege Na verdade Mas tem uns risquinhos Uma trama de cinza E aí conversa bastante com o resto da casa, né? Esse piso também tá A coisa mais linda Quem fez foi a marmoraria Grã-Vitórias Vou deixar o arroba deles Cara, eu indico Demais aqui De Campinas e região Foram eles que fizeram essa escada também E Uma outra coisa que mudou E hoje eu vou mostrar Porque eu não resisto Eles que fizeram também Essas colunas Lindas aqui Em volta do painel Na verdade Esse layout Em si não mudou Ele foi acrescido A Diana fez esse móvel aqui O home embaixo Lindo O fio tá passando por Dentro da parede Tem um tubo de passagem E isso foi previsto No projeto da Patrícia também Porque a ideia era TV direto na parede sempre E a Dai colocou Essas duas colunas Que vão arandelas Aqui de cristal Eu já comprei Tô esperando chegar Aproveitando que a gente tá Aqui embaixo Depois eu vou fazer um vídeo Falando só de área externa Porque ela ficou Uma coisa à parte Assim, sabe? Ficou linda de morrer Mas olha essa decoração A Dai também Ela gosta muito de colunas Detalhes e etc, né? Então a gente achou Um serralheiro E fez essas grades aqui Que tão em volta Dessas colunas E ela subiu arandelas Nessas colunas Que é de calacata, tá? Elas são um revestimento Cimentício de calacata Salvo você da bagunça Yes! Gostosa Olha essa cara Quem aguenta você? Tá bom, vou mostrar isso aqui agora E depois só quando sair o tour Pela sala, tá bom? Porque o aparador ainda não tá pronto A mesa Quem desenhou essa mesa Foi a Diana Capuzzi E quem desenhou o aparador Também foi a Diana Capuzzi Vou mostrar pra vocês Como é um projeto executivo Se vocês ainda não viram E não conhecem E olha que coisa mais linda Esse pendente Que é Acho que é igualzinho Se não for igual É realmente muito similar O que tá no projeto A Diana entregou os 3Ds Eu aprovei Achei tudo lindo e maravilhoso E ela pessoalmente Foi atrás das coisas assim Ela falou assim Rai, esse é o vendedor X Que tem os lustros Que a gente escolheu Fala com ele Ou então Ah, já fiz o orçamento Tó, tá aqui Vocês não fazem ideia De como isso foi um adianto Na minha vida Ela não pôde acompanhar A obra presencialmente O meio pra frente Da obra presencialmente Porque ela mora longe Mas ela me ajudou Demais nessas etapas Outra coisa Que eu acho que a gente não mostrou Que a gente não comentou ainda Sobre Foi essa porta Aqui ainda vão instalar as portas Gavetinhas e etc Toda a parte de marcenaria Quem fez essa mesa E o aparador Buffet, sei lá Como se chama hoje em dia Cada hora as coisas mudam de nome, né Foi meu pai O Instagram é Arroba Branco Madeira Lá tem o contato de WhatsApp também Vocês podem pedir o orçamento À distância Vocês mandam um projeto Ou então Vocês mesmos fazem o projeto juntos Enfim Mesa de centro De mármore Também feito pela Marmoraria Grand Vitórias E esse sofa table Que é a mesa que vai atrás do sofá Ele vai em um sofá, né Isso aqui tem que espaçar um pouco Porque aqui também vão duas poltronas Na frente dessa mesa E diferente de 90% Dos móveis aqui de casa A mesa Os dois reparadores O fechamento da escada Também são móveis laqueados Rai, por que você não fez tudo laqueado? Primeiro a durabilidade E depois o preço O meu pai fez esses móveis Depois a gente mandou pra uma empresa Que só trabalha com laqueação Entendeu? De fato fica um acabamento muito lindo Eu vou mostrar a diferença pra vocês De laca e de MDF Quando você faz uma laqueação na peça Parece que você colocou ela num forno Num molde E você tirou E ela ficou perfeita Não tem emenda nenhuma Não tem acabamento de fita Não tem nada Então móveis laqueados Costumam ser mais fáceis De fabricar pela marcenaria Entendeu? E de MDF Pra cada momento Ficar realmente bonito Tem que ser um excelente profissional E eu tenho a sorte De que ser excelente profissional É o meu pai Deixa eu mostrar a diferença Tanto a Pathy Quanto a Dayana Sugeriram que esse fechamento da escada Fosse um armário Mas eu fiquei pensando Que se eu preciso guardar coisas Embaixo da escada E nunca vou acessá-las Significa que eu não preciso dessas coisas Então eu falei Faz o fechamento Vai ficar mais bonito Aqui ainda vai ter um guarda-corpo Preto de ferro Lindo de morrer também Depois eu mostro pra vocês Quando chegar E aqui Dá pra ver claramente A diferença de Um acabamento laqueado Não sei se vocês vão conseguir Perceber tão bem, né? Mas ó A frente dessa prateleira Foi laqueada Não tem emenda nenhuma Tá vendo? Ó Feito o móvel Vou ver se eu achei Uma foto dele cru aqui E depois Feito uma pintura em cima Aqui ó Que dá pra ver Tá vendo esse acabamento De mês quadrinha Que tem aqui da fita? Tá vendo? Esse risquinho Aqui no laqueado Não tem Porque foi feita a pintura Por cima Conseguiram entender? Mais um pouquinho Vai Vai, vai, vai Filhinha Para de preguiça Vai Yes Good job Vai Eu vou subir com você Vamos E essa aqui É uma outra visão Que vocês terão agora E nunca mais Brincadeira Resolvi substituir A bancada de porcelanato Que a gente havia previsto aqui Inclusive Dei pra uma moça Aqui do condomínio Que ficou super feliz Mas a Cuba É a mesma Tá? Só as duas pecinhas De porcelanato Eu tirei E pedi pra Diana Projetar essa bancada Quem fez essa aqui Foi o William Do Hiperpedras Que é uma moraria De São Paulo Incrível o trabalho deles também Foram super queridos Eu fiz com pessoas diferentes Porque eu queria muito Adiantar o processo Então Ah, vocês fazem X coisa Vocês fazem Y coisa Então esse aqui Foi feito pelo William Da Hiperpedras Esses cortes Estão sendo feitos aqui Porque no projeto original A ideia original Era que a arandela Fosse uma de cada lado Porque a Cuba Estava centralizada E como agora Essa área ficou tipo Minha penteadeira Eu tirei isso lá do closet Aqui vai ter um banco Tá vendo? Pra sentar Aqui vai ter um espelho Eu uso esse espelho menorzinho Ou um de apoio maior Tô decidindo ainda Como que vai ser Os pontos de arandela Estavam aqui e aqui Porque a luz era pra escovar o dente E a bancada estava centralizada Certo? Como agora a bancada Veio pra cá E aqui vai ficar basicamente Pra escovar o dente Lavar a mão e etc Aqui vai ser me maquiar Eu pedi pro meu pai Fazer um rasgo No MDF Que ele tinha preparado Pra colocar o espelho E aí as arandelas Estão uma em cada lado E o meu rosto Vai ficar bem aqui Então a luz Vai vir dos dois lados Enquanto eu estiver Me maquiando Gaveteiro lindo Enorme Que já estão com vários Produtos por aqui Aqui ainda tem uma Baguncinha de obra E basicamente é isso Aqui é o closet Vocês já sabem E esse lugar também Só vou mostrar no tour completo Porque está praticamente pronto Só precisa organizar Talvez tenha um vídeo De organização ainda E aí sobre as grandes mudanças Por último E não menos importante Na verdade eu acho que é a peça Que tá mais bonita Aqui em casa Inclusive meu pai concorda Este home Que eu nem sei Se é assim que se fala Porque é o meu É o meu painel do quarto Mas não é um painel né Tem armário em cima Tem bastante lugar Pra guardar coisa E aqui embaixo Aqui ainda falta Uma decoraçãozinha E aqui uma vela Um pouco menor Eu acho que tem que ter Esses três tamanhos Aí vou colocar Umas rosas ali também Depois eu mostro pra vocês No tour completo Tá vendo Tem boazerri Em volta da TV Eu não tinha TV no meu quarto E eu sentia muita falta Antes eu quase não ficava No meu quarto Hoje em dia Eu fico muito tempo aqui Assistindo Netflix Essas coisas Eu assistia tudo na sala Eu dormia na sala Muitas vezes E aqui na casa Eu decidi colocar a TV aqui Porque eu falei assim Não, não sou tão roots assim Aí aqui tem três portas Basculantes E de novo Aquela história da laca Tá vendo Isso aqui Essa frente aqui Esse acabamento Pra ficar sem emenda E ficar bonitão O meu pai falou assim Vamos fazer isso aqui Laqueado As molduras e etc São feitas todas em MDF Tá vendo A história da minha esquadria aqui Que não existe aqui Tá bom Agora vamos falar de coisa De gente grande Uma das perguntas Que eu mais recebo No Instagram Desde que eu vim Aqui pra minha casa Já me perguntavam antes Quando eu mostrei a obra Falei que ia morar Nessa casa e tal É Ai mas você não se sente sozinha E você não se sente sozinha Afetivamente Ah uma outra coisa Que é importante dizer também É que eu tenho prazer em silêncio Eu amo silêncio Eu amo ficar sozinha Ainda mais com a quantidade Você já me ouviu falar isso aqui Com a quantidade de estímulos Que a gente recebe Através das redes sociais Através do nosso dia a dia Do nosso cotidiano Do trânsito do trabalho e etc Eu acho que o silêncio É um momento importante E reflexivo Pra você olhar para dentro Porque a gente tá olhando muito Pro outro Pra fora Pro que o outro tá conquistando E conseguindo Ou pro que o outro tá fazendo Ou como o outro tá levando A própria vida E acaba deixando nossa vida Que é a vida real Que importa De lado Sobre o silêncio Sobre o fato de estar sozinha Eu tenho prazer nisso Se eu não me sinto sozinha Afetivamente Se eu não gostaria De ter alguém na minha vida E a resposta é óbvia Que sim Definitivamente sim Eu adoraria estar dividindo Esse momento da minha vida Essa grande conquista Que foi essa casa Ou a minha rotina O meu cotidiano As minhas decisões Eu adoraria estar dividindo isso Com alguém que eu amasse E que me amasse também Não adianta eu fazer A girl power empoderada Aqui com vocês Porque Deus sabe do meu coração E eu não estaria sendo sincera Se eu não falasse isso pra vocês Então é óbvio Óbvio Que eu adoraria Na verdade Estar vivendo isso Dividir esse momento Com alguém Mas não é o cenário atual Da minha vida E eu não posso esperar As coisas acontecerem Ah Quando eu tiver x coisa Ou quando eu tiver alguém Ou quando eu tiver casado Ou quando eu tiver namorando Não posso Entendeu? Eu tenho que viver minha vida De acordo com o momento presente Um dia de cada vez Como eu sempre falo pra vocês E essa é a minha realidade É uma realidade linda Estou realmente muito feliz Mas é Se eu fosse desenhar a minha vida Ela seria exatamente Do jeito que está agora? Ou eu teria passado exatamente Por tudo que eu passei Sim no ponto de vista De experiência Mas não Ela não estaria exatamente Do jeito que está agora Mas não é assim que funciona Na vida real Ela não é assim que funciona E eu não vou deixar O meu coração se entristecer Por causa disso Ou paralisar a minha vida Ou não tomar decisões Que eu preciso tomar Esperando O príncipe encantado No cavalo branco Bom Eu acho que esse vlog Agora está caprichado Eu vi muita gente Recomando o meu vlog anterior Que foi muito curto Que eu não mostrei muita coisa E etc Eu acho que nesse aqui Atualizei você de tudo Ainda abri o meu coração A open my heart Foi pra vocês E eu acho que agora A gente pode acabar Né? Ou não? Quer ficar mais um pouquinho? Bem Deita aqui comigo então Já que eu não posso Não estou dividindo Essa cama com ninguém Eu divido com vocês Intimas Eu amo muito vocês Obrigada por Estarem acompanhando Esse diário da obra Esse vlog Que agora não é mais diário da obra Não é mais pra vlog mesmo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Avaliar clicando em gostei Aqui embaixo E deixar o seu comentário Tá bom? A gente se vê na próxima Acho que o próximo vídeo Não vai ser vlog não Vai ser alguma coisa de Tutorial De moda E etc Beijinho Amo vocês Tchau Eu já até tinha encerrado Esse vídeo Mas faltou falar uma coisa Que eu acho que é importante dizer Na verdade A gente tem muito assunto Pra falar ainda Mas eu acho que faltou dizer Uma coisa importante Um conselho na verdade Uma dica Uma recomendação Não sei descrever direito Mas não entreguem o coração De vocês Ou a vida de vocês Só por carência Intimas Vocês podem experimentar A plenitude possível Desta terra No Senhor Primeiramente Prefiro que vocês aprendam A viver bem Estando sozinhas Do que estando com alguém Que machuca você Que maltrata você Ou que te trata mal Ou que não te respeita Ou que não te valoriza Enfim É preferível estar sozinha A estar com alguém A estar mal acompanhada Antes só do que mal acompanhada Essa frase é real Ah, Rai Mas existem boas companhias Obviamente que sim Eu estou falando de um extremo E do outro extremo Entre estar sozinha Ou mal acompanhada É melhor estar sozinha E aprender a viver bem sozinha E no final da história Ainda que pessoas Que tenham bons relacionamentos Vão dizer Ah, às vezes eu me sinto sozinha Às vezes eu tenho coisas Aqui dentro Que eu não consigo compartilhar E porque é assim mesmo Então acho que vai ser assim Até o final da nossa vida Eu desejo de todo meu coração Muita felicidade pra vocês Tá? Em todas as áreas da sua vida Espero que vocês desejem Isso pra mim também Um beijinho Agora eu vou Tchau